Música Residencial Colinas do Engenho Um loteamento residencial e comercial na cidade de Limeira com infraestrutura de qualidade e o melhor, um loteamento aberto sem a taxa de condomínio com excelentes condições de pagamento O Colinas do Engenho foi planejado com averidas largas, completa área verde e uma vista exclusiva da cidade, trazendo conforto para sua casa além do fácil acesso aos principais polos da região, facilitando o fluxo para o seu negócio O Colinas do Engenho possui excelente localização ao lado da Escola Sese, na rodovia Limeira e Iracemápolis O empreendimento está em uma região de grande crescimento por estar próximo aos principais pontos das cidades de Limeira e Iracemápolis e às margens das importantes rodovias que interligam a capital como a Rodovia dos Bandeirantes Lotes prontos para construir a partir de 250 metros quadrados com entrada mais saldo parcelado com a própria incorporadora em até 144 vezes Você que procura um ótimo lugar para morar, investir ou para o seu negócio venha nos fazer uma visita e encontre a melhor opção para você Realização J-Bar e São Domingos Empreendimentos Informações pelo telefone 19-3446-4410 Plantão de Vendas no local Rodovia SP-151 Limeira e Iracemápolis quilômetro 04 Ministro da Vendas do Corte do Corte do Corte do Corte do Corte do Corte » Legenda Adriana Zanotto